Independente da mulher ter um corpo bonito ou não, entendeu? Isso não vai fazer a diferença para te sentir um orgasmo na cama, para te fazer o teu parceiro feliz, entendeu? Toda mulher que faz o parceiro feliz não é a mulher malhada, a mulher siliconada, a mulher lipospirada, não tem nada a ver. Por que eu estou falando isso? Eu estou respondendo por conta dessas perguntas que eu botei lá hoje e deu muita, muita revolta nas mulheres sobre isso, entendeu? Tem dificuldade por causa do corpo, o marido coloca para baixo por causa do corpo. Pessoal, não tem nada a ver. O homem, quando ele pega uma mulher que tem atitude, ela fica marcada na cabeça dele, entendeu? Porque todos os homens estão acostumados a chegar nas mulheres e agir da forma deles e elas acompanharem, certo? Tem vídeos meus lá no YouTube falando que o normal o que é? O normal é, relativamente, na sociedade, as pessoas reconhecem uma mulher boa de cama, aquela mulher que aceita fazer um anal, sabe virar quando o homem dá a intenção que ela vire, ou seja, não reclama de nada, transa sentindo dor, entendeu? Faz aquilo que não quer. E aí, o que vocês têm para me dizer? Vocês acham que isso é um sexo bom? Isso é algo bom? Não é. Relação boa é onde você tem intimidade com a pessoa e o cara te deixa à vontade para te executar tudo da melhor forma. Relação boa é onde você tem intimidade com a pessoa